Quer bom preço e qualidade? Então vem para a opção modas. Aproveite a maior variedade em roupas masculinas, feminina, infantil, bolsas, calçados, óculos de sol, bonés e acessórios em geral por apenas R$ 17,00 a peça. Para o seu dia a dia ou para aquela ocasião especial, os mais novos modelos da moda atual você encontra na opção modas. Vestindo você e sua família por R$ 17,00 a peça. Na Avenida Marechal Rondon, próximo ao Machado.